Um conto de fada O capinteiro não tem dinheiro, a princesa não se amarra Ela quer sentar pro bonde, quer sentar pra vaziada Vou levar ela pra fazenda e mostrar o cabô da chave Ali são CDs, potenciais O capinteiro Olha o solinho, vai Um conto de fada O capinteiro não tem dinheiro, a princesa não se amarra Ela quer sentar pro bonde, quer sentar pra vaziada Vou levar ela pra fazenda e mostrar o cabô da chave Ali são CDs, destruindo a concorrência Senta pro capinteiro 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri